Olá! Hoje eu quero fazer um convite. Um convite especial com a poesia do José Paulo Paz. Poesia é brincar com palavras. Você brinca com bola, papagaio e pião. Só que bola, papagaio e pião, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Tive uma ideia. Que tal vocês escreverem um poema para alguém especial? Procurem no YouTube, procurem ideias na internet e enviem um poema para quem vocês gostam. Vamos lá?